Estamos dando início à revisão do texto Three Malaces, de Charles Taylor. Os malaces modernos são elementos da sociedade e cultura contemporâneas que geram o sentimento de regressão, perda ou declínio nos indivíduos integrantes, mesmo que a civilização esteja, de fato, se desenvolvendo. O primeiro malaces é o individualismo, que é apresentado em primeira instância como fator positivo para a sociedade. Aborda-se a suposta liberdade trazida pelo individualismo, fruto do desvínculo com instâncias espirituais e religiosas e produto do desencantamento do mundo. A liberdade se aplica à predeterminação estabelecida, em que não havia possibilidade de escolher o rumo da vida. Porém, o autor logo quebra a idealização do individualismo, abordando as consequências negativas trazidas por ele. Devido à nova inexistência de virtudes e morais, a vida passa a ser vulgarizada, pois buscam-se os pequenos e momentâneos prazeres. Logo, foca-se no agora e no eu. O termo eclipse event se relaciona com a racionalidade fria, afastada da moralidade e de virtudes, proposta sob a lente econômica. Logo, foca-se apenas no custo-benefício, ou seja, o sucesso se alcança ao fazer o máximo com o mínimo possível, atribuindo um preço a tudo, inclusive vidas humanas. A inquietação abordada pelo autor é que a razão seja resumida ao custo-benefício, desconsiderando totalmente questões morais. Gerou-se uma adicção à tecnologia, pois esta é um instrumento que facilita a maximização de eficiência. Segundo Taylor, em ramos como a medicina já se encontram indícios de desumanização causados pelo vício da eficiência. O autor conclui seu texto ao averiguar que, enquanto pensávamos ter adquirido liberdade, perdemos. O sistema, ou seja, o mercado e o Estado, que aderiu ao mecanismo de custo-benefício, é muito maior do que nós, e logo nos força a fazer parte da maximização da produção, em detrimento da moralidade também. Ao nos individualizarmos, ocorreu um desinteresse político, que gerará o despotismo leve, que passa despercebido, mas exerce enorme e irrefutável força sobre nós.